muito muito bom dia um bom dia especial a você que todos os domingos acorda cedo para claro nos prestigiar e curtir o mundo das duas rodas aqui na nossa garagem estúdio e aqui estamos em mais um programa 100% moto o nosso momento moto está no ar e se o assunto é motocicletas claro estamos dentro e agora vamos conferir essas matérias que fizemos especialmente para todos os apaixonados pelas duas rodas eu e você hein fomos conferir as icônicas clássicas reunido em torno da triumph type h trust fabricada em 1915 segurança aqui é o que realmente importa veja como é fácil seguir a gente pilotar da maneira correta e consciente todo motociclista gosta de aparecer na foto com a sua moto confira hoje se desta vez você foi escolhido para nossa galeria e tudo que gira no mundo das motos e a dica de hoje é para os proprietários de uma moto ronda de baixa cilindrada fabricada até o ano de 2010 ah e atente você também se tiver uma moto clássica quatro tempos e placa preta ou seja modelos com mais de 30 anos de uso então você precisa cuidar muito bem não só do motor mas também da transmissão e da embreagem da sua motocicleta minha dica para você é o pro honda 20w 50 ele foi formulado especialmente pela honda com óleos selecionados e aditivos de alta tecnologia para atender as necessidades dos motores de quatro tempos de alta rotação além claro de ser um produto de muita qualidade o óleo pro honda 20w 50 tem uma vantagem que nenhum outro produto do mercado tem ele pode garantir alto desempenho e proteção para o motor a transmissão e a embreagem por até 3 mil quilômetros totalmente mineral o óleo pro honda cuida do coração da sua moto por incríveis 3 mil quilômetros mais proteção para sua companheira e inseparável do dia a dia afinal sua honda merece sempre o melhor mas você deve estar se perguntando mas porque o óleo pro honda 20w 50 é o melhor para minha moto que tem mais de 10 anos de uso e eu respondo com toda a certeza além de ser um óleo mineral é porque o pro honda 20w 50 proporciona maior resfriamento e melhor proteção em qualquer condição de uso o 20w significa o grau de viscosidade durante a partida a frio este w é de winter inverno em inglês na partida frio o importante é o óleo ter menor viscosidade para que possa fluir de forma mais rápida entre todos os componentes diminuindo assim o desgaste e o número 50 significa o grau de viscosidade que o óleo passa quando atingem temperaturas mais elevadas permitindo assim maior proteção em alto giro do motor óleo pro honda 20w 50 a sua moto honda merece essa proteção nova nxr 160 bros momento moto mostra com exclusividade toda evolução desta pequena aventureira da honda a versão 2025 traz novo design que deixou a moto mais imponente completo painel digital carregador usb-c farol e lanterna em led assento em dois níveis novo escalonamento da quinta marcha e suspensão dianteira agora com curso maior a bros conta ainda com duas versões nxr 160 bros cbs com freios combinados e a inédita nxr 160 bros abs com sistema anti travamento na roda dianteira apresentada no início de 2003 a versátil trail já teve versões de 125 150 e atualmente está equipado com motor um motor moderno de 160 de capacidade cúbica em duas décadas vendeu mais de 3 milhões de unidades mais moderna a bros 2025 é uma moto para vários tipos de uso atender as necessidades de motociclistas da cidade e do campo para uso no trabalho transporte ou até lazer seguindo o estilo da sare tornado o tanque metálico da bros está encapsulado por superfícies plásticas e amplas carenagens laterais já o assento está mais confortável e ergonômico outro diferencial na nova bros é a pedaleira do garupa agora em alumínio agora tente a nossa dica de segurança siga a gente e não se acidente seja paciente afrontar um erro ou uma disputa no trânsito nunca acaba bem encarar qualquer desatenção de um motorista como uma provocação não fará de você um motociclista melhor seja cordial desarme-se pilote com prazer assim você melhora a imagem dos motociclistas se errar peça desculpas afinal você não sai de casa para disputar com alguém perdoe qualquer barbeiragem ou distração durante o seu trajeto e siga a viagem em paz pilotar uma motocicleta é tudo de bom diferentemente do carro a segurança da moto é ativa e depende de você esteja sempre atento e devidamente equipado você quer manter a sua ronda sempre perfeita quem quer curtir sua ronda por completo e aproveitar toda a sua potência não deixa de fazer a manutenção preventiva e não coloca qualquer produto em sua motocicleta em é por isso mesmo que nesse momento você tem que exigir óleo pro ronda uma linha de fluidos e lubrificantes feita exclusivamente para que a sua moto rode sempre com o que tem de melhor e mais avançado a tecnologia ronda vou dar um exemplo de como é importante fazer a manutenção em dia e escolher os produtos certos óleo pro ronda 10w30 um lubrificante semisintético formulado com óleos selecionados e aditivos exclusivos além de melhorar o desempenho protege o motor a transmissão e a embreagem nas mais diversas condições de uso porque garante uma rápida fluidez em baixas temperaturas o que é muito importante no momento da partida e grande resistência as altas temperaturas protegendo o motor contra o desgaste prematuro esse é o momento mais aguardado na nossa programação a galeria de fotos isso porque aqui é o único lugar da tv e da internet onde você poderá aparecer com a sua moto mas por favor não mande a foto só da moto nós queremos você ao lado ou em cima da moto lembrando que damos preferência pelas fotos no formato horizontal que é o formato da sua telinha e fica mais bacana né outra coisa que nos ajuda muito aqui é nomear o arquivo da foto com o nome da pessoa que lá está assim nos ajuda não perdê-la são muitas fotos que a gente recebe será que hoje é o seu dia de aparecer na nossa galeria vamos conferir a margari santos da silva de cachoeirinha rio grande do sul com a harley davison ultralimit na br285 em tibet do sul rio grande do sul o carlos zile de florianópolis santa catarina com a harley davison fat boy e os amigos ilson cal e marcos cumprimentando os irmãos de estrada nesta belíssima foto a emely e o christian de bombinhas santa catarina com a bmw 650 gs pai e filha curtindo esse gostoso momento de moto isso é momento moto e essa patotinha apaixonada por motos que eu tanto adoro também faz forte presença no momento moto kids em seguida qual será o bicho de estimação do dia no momento moto pets é aguardamos a foto do seu amigão em cima da moto confira aí a gente está recebendo muitos bichos e eu fico muito contente a mariana jasmine de maceió alagoas ajudando na lavagem da honda titã nem precisa dizer o quanto você gosta o brian de várzea grande mato grosso muito à vontade na kawasaki que ele muito insistiu para sair nesta foto o luiz de natal rio grande do norte curtindo a ronda vrf 1200 por enquanto desligada um dia você sairá pilotando pode apostar e a nossa amiguinha de hoje no momento moto pets é a bela essa cachorrinha de olhar penetrante enviada pelo flávio monteiro de são paulo domingo que vem tem mais agora atente a nossa dica de segurança siga a gente e não se acidente costurar no trânsito uma das maiores vantagens da motocicleta é a sua mobilidade no trânsito e entenda que pilotando uma moto você ganha muito mais tempo e agilidade do que se tivesse fazendo o mesmo trajeto dirigindo um automóvel motociclistas que se prestam desta agilidade para zig zaguear entre os automóveis corre um risco desnecessário principalmente nas vias de maior velocidade pense que os motoristas nunca esperam que uma moto venha a passar entre os carros e que uma atitude normal eles trocarem de faixas sem sinalizar a prática de costurar no trânsito além de perigosa e ritos motoristas e contribui para divulgação da imagem inadequada e negativa do uso da motocicleta deu exemplo pilote na sua faixa com educação e cadência respeite as leis as outras pessoas e os limites de sua própria motocicleta pilotar uma motocicleta é tudo de bom diferentemente do carro a segurança da moto é ativa e depende de você esteja sempre atento e devidamente equipado essa é a nova honda nc 750 e seu nome já diz tudo nc new concept um novo conceito sobre duas rodas uma moto extremamente versátil confortável e muito prática para uso no dia a dia das grandes cidades e e para aqueles momentos em que você só quer pegar uma estrada seu moderno motor bicilíndrico entrega 58,6 cavalos de potência e proporciona uma pilotagem ágil e é disponível com câmbio manual ou DCT a segurança é outro ponto forte seu sistema de freios ABS é combinado com pinça de pistão duplo e disco de 320 milímetros sem falar da iluminação full led e para ela tem uma linha completa de acessórios originais em nc 750 um novo conceito de praticidade para o seu dia a dia Você saberia me dizer o que a Triumph a Harley Davidson a Royal Enfield tem em comum essas fábricas tem mais de 100 anos de existência e é por isso que estamos aqui na primeira edição das clássicas icônicas ao todo foram expostas quase 50 belezuras restauradas e customizadas de várias marcas e modelos demonstrando como o motociclismo é democrático e não importando sua origem todas as clássicas são bem-vindas mas o destaque mesmo foi para a Triumph Type H Trust fabricada em 1915 e seu pequeno motor de um cilindro de 499 centímetros cúbicos com quatro cavalos de potência a antiga e bela moto tem câmbio de três marchas e transmissão final por correia feita em couro viu esse histórico modelo contabilizou mais de 57 mil unidades produzidas até o ano de 1923 De novo eu estou na área externa aqui da concessionária Outstar e esse evento é bem democrático além de Triumph a gente tem Suzuki e também Yamaha Motos clássicas customizadas e o lançamento a nova Rocket 3 GT Mamed, o que um evento desse representa para a Triumph? De novo, um evento super especial, primeiro na casa da Triumph, segundo recebendo aqui marcas icônicas que já passaram pelo mercado nacional e com a grande estrela né uma moto Triumph de 1915 produzido na Inglaterra né e aqui para os nossos clientes verem não só os ícones do mercado mas também as novidades que a marca traz Dino, essa aqui é a moto mais icônica da exposição ela é uma Triumph Type H 1915 Marcelo, como é que essa moto chegou na sua mão e qual o trabalho de restauração que você fez nela? Bom, essa moto foi do meu ex-patrão ela estava jogada lá na concessionária na época ela veio junto com um lote de peças de carro e ela estava assim bem destruída rodas de bicicleta, o tanque era um tanque de fibra de vidro e aí no final ele acabou me cedendo essa moto e eu fiz esse trabalho todo de restauro E esse trabalho durou quanto tempo? Eu levei dois anos e meio para fazer Motos que fizeram história somente aqui no Momento Moto, é claro É, chegamos ao final de mais outro programa Se você perder qualquer uma de nossas matérias, não tem problema Você também poderá nos acompanhar no nosso canal no YouTube É só acessar Momento Moto Aproveita vai, segue a gente por lá se inscrevendo no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas postagens Então aproveita agora que você está aí com o seu celular na mão e me procura lá no Instagram Digite Dino Momento Moto Dino com dois N's Me mande as suas sugestões O que achou do programa E por lá é sempre fácil acompanhar o meu dia a dia e ainda falar comigo Ah, estamos também no TikTok E podemos interagir também por lá Basta digitar Dino Momento Moto Te aguardo lá hein Pois afinal, você já sabe O seu melhor momento É você de moto Pilote na paz e até a próxima semana Aqui na nossa garagem Momento Moto E desde já Nas nossas redes sociais E não esqueça O papo nosso no podcast Na garagem Momento Moto Com o piloto Raul Boézel Continua na íntegra no nosso YouTube Momento Moto Não deixe de assistir E nós já temos um novo convidado Vocês vão gostar Tchau